Um novo texto lançado no Diário Oficial da União nesta última segunda-feira revoga decretos e portarias no que se refere à aquisição de armas no país. As novas regras atingem diretamente os caques, caçadores, atiradores e colecionadores. O delegado de Vila Rica, Diogo Jobani, destaca quais as principais mudanças que merecem atenção. As principais alterações legislativas que tiveram, que vão implicar no âmbito penal, a principal, sem dúvida, é o artigo 14, que revela o quê? Que o caque tem direito ao porto de trânsito mediante a guia de tráfego, mas desde que a arma esteja descarregada. É bom salientar que não é apenas desmuniciada, ela deve estar descarregada com as armas apartadas das munições. Qualquer atitude em sentido contrário, ele seja no crime de hipótese legal de arma de fogo e conforme fosse for de uso restrito o artigo 16 e se for de uso permitido o artigo 14 do estado de desarmamento. Agora tiveram umas implicações também no âmbito administrativo que eu vou salientar. Quais foram? Bom, primeiramente estão suspensas novas emissões de CRs para CACs e também de licenças para clubes de tiro. Isso no período de dois meses, onde um grupo de trabalho também que foi criado pelo decreto vão se debaterem para tentar elaborar uma legislação que será permanente. O decreto por si só já é uma normativa precária. Mudança também ocorreu no que diz respeito à prática esportiva de tiros por parte de menores de idade. A prática de tiro de esportivo menor de 18 anos agora apenas com autorização judicial. Outra coisa, dentro de 60 dias todas as armas, tanto do SIGMA como do SINARME, serão recadastradas no SINARME da Polícia Federal. Outra coisa, ficaram suspensas durante esses 60 dias as aquisições de munições e armas de uso restrito apenas. Então, não está permitido ainda a aquisição de armas de uso permitido. Outra questão que teve importante aí é o seguinte, que quem teve o CR vencido durante esse período da publicação do decreto e 60 dias adiante, prorroga-se automaticamente a validade do CR, bem como da guia de tráfego. E até a publicação da nova legislação.